E a gente volta a falar sobre mais um dia D de multivacinação aqui na Paraíba. Nunca é demais reforçar a necessidade dos cuidados com a imunização. O novo dia D será amanhã. Imunizantes contra a Covid-19, influenza e outras vacinas de rotina serão ofertados em todos os municípios. O secretário de Saúde do Estado, John Bezerra, nos deixa um importante convite e a gente vai conferir aqui. Passando para fazer um convite a todos os paraibanos, próximo sábado, mais um dia D de multivacinação em todo o estado da Paraíba. 223 municípios engajados, são mais de mil salas de vacina abertas em todo o estado. Então, participe, leve sua família, seus filhos, seus pais, a importância desse momento da vacinação da influenza e também a vacina bivalente do Covid que já está disponível para o público acima de 18 anos. Tem todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização. A vacina da influenza nesse momento é extremamente importante. Em torno de 1 milhão e meio de paraibanos precisam tomar essa vacina para se proteger da forma grave. E a vacina está disponível para todos os grupos prioritários. São idosos acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes puerpa, trabalhadores da saúde, trabalhadores das forças de segurança, trabalhadores de entidades de longa permanência, caminhoneiros que trabalham em portos, aeroportos. Então, todos os grupos prioritários precisam estar vacinados para se proteger da forma grave da doença. Nesse momento, a Paraíba, infelizmente, resiste a óbitos por influenza, duas crianças e dois adultos. A importância desse momento de seguir reforçando essa vacinação com a influenza, a vacina proteste da forma grave e a gente precisa que você tome a vacina para seguir proteger. Pois é, então libera a vacina da influenza para todo mundo, porque até onde eu sei, a influenza tem um limite aí de idade, né? Então é bom liberar para todo mundo e se vacine. Procure um posto de vacinação, gente. Vamos nos vacinar, nos proteger. A gente protege não só a gente, como os outros também. É a única forma de proteger, de ter a gravidade da doença, né? A forma grave da doença.